O que é isso aqui para começar mais um vídeo aqui do The Sims Freeplay no canal Gamer2 Hoje nós vamos começar mais um vídeo aqui do nosso Ilha da Influência Vamos continuar fazendo algumas funções do Ilha da Influência Que a gente tem perguntas e respostas para ver como é que funciona Até agora a gente já tem um vídeo mostrando eu conseguindo um colega de clã do começo ao fim E também o nosso tutorial do começo do Ilha da Influência Esse tutorial acho que vai ser repetido em todos os Ilhas da Influência que vier Então eu já gravei ele, que serve para qualquer um Então vamos para a loja de presentes Hoje nosso vídeo é explicar um pouco mais sobre a loja de presentes Mas não tem muita coisa para explicar Mas eu quero explicar mesmo assim para alguém que ainda tem alguma dúvida Depois que a gente conclui um desafio Que pode ser qualquer um desses quatro Você vai ganhar moedas, ou seja, nossos créditos do canal E vai perguntar se você quer continuar ou colocar a loja de presentes Você pode clicar na loja de presentes Que você vai direto para lá Mas caso você tenha que clicar em continuar e não saiba como chegar na loja Você só precisa clicar nessa bolinha aqui E nessa aba do meio que está com essa exclamação E você vai para a loja Você tem os prêmios comuns e os prêmios raros Os prêmios raros, né Eles não são possíveis desbloquear no início Tá vendo que está com o cadeado Você primeiro tem que girar e conseguir todos os prêmios comuns Aí você diz assim Mas, Luciene, são 500 para girar, tá E com certeza vai repetir Eu vou acabar ganhando a mesma coisa sempre Isso era uma coisa de antigamente, realmente Essa parte de presentes Que a gente tem que girar um negócio não é novidade Isso aqui também já tinha também no The Science Social há muito tempo Eu vou girar Mas só respondendo essa pergunta Quando você gira Você não tem a possibilidade de ganhar a mesma coisa Porque uma vez ganhada E já sai da lista de prêmios comuns Vou mostrar para vocês Vai girar aqui Eu ganhei o quadro Esse quadro é até muito lindo Tá vendo que você tem aqui Os outros prêmios que restaram Eu posso voltar Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês Mas ele fica com um sinal de certo E como se você já conseguiu Você não tem como ganhar ele novamente Vamos girar novamente Um de dez São dez prêmios Eu ganhei esse canto Scandise cinza E eu vou girar novamente E eu vou girar novamente Também tem que sair daqui Que eu tenho ainda mais duas rodadas Ganhei uma bancada, scan de castanho Eu pensei que isso aqui era uma cômoda Se você também pensou que era uma cômoda Se você também pensou que era uma cômoda Além de deixar o seu like e de seu comentário Eu também pensei que era uma cômoda Girar Girar Ganhei Um buffet scan de branco Isso é um buffet Isso é um buffet Isso é um buffet Tá E ganhei uma janela Pronto Agora Você está vendo aqui Que só sobrou cinco Tá Como eu consigo Créditos De canal Que são as moedas Para conseguir os créditos de canal Né Ó Você tem que fazer o seguinte Você tem que fazer desafios Eu não tenho nenhum Cada desafio que você conclui Você vai ganhando Né Eu vou clicar aqui para você Para adiantar aqui Só para mostrar para vocês Vou clicar Tá vendo Minha recompensa total é 400 E a cada um Ele vai me dando esse valor Ou seja 12, 24, 76, 48, 80 e 200 Além de 400 E a cada desafio Como eu disse no outro vídeo Né Você consegue três chocolates Eu recomendei que você usasse Esses três chocolates Justamente nos últimos níveis Para você ter certeza Que você vai completar Esse desafio Então vamos iniciar o desafio Para a gente conseguir créditos Vamos peticionar Vamos dar 80 80 87 né Tá certo Então tá Não consegui Então vou botar impactar de novo Consegui primeiro Eu ganhei 12 Ó A próxima recompensa é 24 Podemos continuar Discutir E podemos discutir novamente Ela gosta de conversar E eu posso fazer uma conversa legal Eu posso parar e convencer aqui A próxima recompensa é 36 Mas não tá suficiente para gerar Sondar Parlamentar Parlamentar Polemizar Quantas vezes vai gostar disso aqui? Polêmica Fazer Blasoff É muito pouco A gente pode parar e convencer a emocionar Você não tem que emocionar ele passar Passar Passou não Ganhei 36 Caso você perca Você vai ter que sair Entendeu? Aí você perde tudo Tudo que você conseguiu As moedinhas não ficam com você Também mostrei no vídeo lá de Seguindo colega de clã Agora aqui eu posso usar os 3 chocolates Aqui eu não vou perder mais Vamos descertar Conferenciar Convencer Nossa Aqui 93 Eu acho muito difícil Eu perder né Mas vamos Usar o chocolate Que a gente tem Não vamos arriscar Se a gente pode já vencer Não é verdade? Peticionar Defender Argumentar E eu vou impressionar E eu vou impressionar Chegando no amarelo Eu vou usar o chocolate Deu 91 Ele mandou Eu vou parar e convencer Continuar Vamos discutir Ficou em 20 Podemos vencer pela astúcia Vamos descartar Pronto aqui é o suficiente Para a gente usar o chocolate Uma coisa que eu já notei Uma coisa que eu já notei Que se a gente usa o chocolate Ele vai para o verde É porque ele Por exemplo O que eu tenho Perderia Ou era o suficiente Sei lá Ou seja Eu acho que se eu Parasse e convencer usando chocolate Eu ia perder Aí ele automaticamente Passa para o verdinho Agora a gente conseguiu 400 Espero que a gente tenha 500 A gente vai para a loja de presente Eu tenho 440 Eu não tenho o suficiente Ou seja Eu teria que fazer outro desafio Para conseguir mais moedas E é assim que funciona a nossa loja Os prêmios raros só estão liberados Depois que você terminar de completar Todos os prêmios comuns Quando você terminar os 10 É que vai liberar os outros 10 Para você conseguir Aí você pergunta Mas vai dar tempo? Dá para conseguir tudinho? Terminando? Dá E até sobra moeda Se você Quando você for coletar todos os seus membros de clã Então você não precisa ter tanta preocupação em conseguir Em não conseguir esses prêmios Porque você vai conseguir todos É só você terminar o evento a tempo Conseguir os 9 membros de clã Além de conseguir o seu prêmio principal Vai conseguir esses também Então espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe com os amigos Inscreva-se no canal Eu espero vocês nos próximos vídeos aqui Do Ilha da Influência Aproveite Caso você não seja inscrito no canal Você pode se inscrever gratuitamente E ativar o sino das notificações de graça também Comentários Comentários Like e inscrição São para pessoas que têm conta no YouTube Então você pode fazer uma conta no YouTube gratuitamente com seu e-mail E assim se inscrever aqui no canal Isso vai ajudar bastante o canal Caso não chegue notificação para você mesmo com o sino ativado Eu visito nosso canal diariamente Porque todo dia aqui saem vídeos E nós estamos voltando com muitas novidades aqui no canal Até lá pessoal Até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau